Nossa, não tem nem música na tela inicial, só esquecendo de colocar uma música na tela de título. Bem, é o seguinte, hoje eu estou trazendo o The Open House, ou Virtual Open House, que ele é, na verdade, um jogo de terror. Mas isso aqui é bem um jogo de terror, então vamos ver como é que está esse jogo aí. Meu nome é nome do agente. E ainda bem que tem música aí na historinha. Adorei esse cara aí. Eu não sei inglês, mas eu vou pulando isso já, mas... E muita gente está até perguntando que isso não é jogo de terror. Ah, muita gente pensa que não é jogo de... que não é jogo de terror, mas... Isso é jogo de terror. Tá vendo? Isso daí é sangue. Muita gente acha que isso não é jogo de terror. O The Open House, ele é o jogo do... Nossa! É um jogo do... Que é muito atacado. E olha lá. Sangue na pia do banheiro. Vixe! Meu Deus! Tá até dando um... Um... Um chiado e bugada. Quem deixaria a porta aberta assim? Escasas. Eu tô olhando tudo isso aqui pra ver se... Se tem algum sangue por aqui, mas eu encontrei aqui também. Não? Não? Olha isso. Tá de sacanagem? É... Aqui não dá pra... Pra... Pra clicar aqui, mas... Adivinha? 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 Tem uma pessoa aqui. Ó... Esse cara não vai sair daí não, né? Saindo com um psicopata é... Grande coisa. Tô vendo se... Se... Tô até analisando pra ver se... Se não tem alguma coisa. Olha... Eu juro que eu não vi... Que tem... Esse... Arranhão aqui. Tá nóis. Que é um quadro. Mas por que que tem esses daí? Tipo as de nove. Mas por que que tem... Nove quadros ali? Vixe. Olha que eu não... Que eu não investiguei ainda, mas... Não. Pera aí. Não é aquela pessoa lá do... Lá de blusa verde? Que tava lá no... No armário? Que veio na lavanderia? Será? Tá? Nossa. Que que eu tenho que fazer aqui afinal? Olha só. Não sei se vocês perceberam... Que eu não vi... Que tinha aqui. Aqui embaixo. Aqui. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. que ele ia fazer. Apareceu a cabeça do... Tá. Apareceu a cabeça do... Ô... Cê... Cê vai fazer alguma coisa? Eu sabia que ele ia fazer. Ponto de data corrupto. Já deu um erro. Já deu um erro no... No jogo. E o cara... Simplesmente... Ele tá bugado. Tá até a logo da Unity aqui. E tá até o cara ali. É aquele mesmo cara... Que apareceu... Como reflexo lá na cozinha. Não. Na... Na sala de jantar. E apareceu ele... Lá no armário. Lá na sala... Da... Da lavanderia. Esse bicho aqui. Esse bicho... Que... Já... Ah lá. Se mexeu. Tá. Isso não me assustou. Mas enfim. Ah... Usar... Por favor. Rescania no segundo andar. Tá. Tá bom. Tá. O jogo começa assim. Tipo... O terror... Começou... Dando moleza já. Tá. Ele disse que é pra eu... Escanear... Aqui no segundo andar. Mas... Nada pra entrar. Escaneamento completo. Escaneamento completo. Um de quatro. It's inside. Vixe. Tá bom. Vou escanear... Daqui também. É... Escaneamento completo. Dois de quatro. Tá sério? Cadê? Tem uma palavra que tá escondida por aí. Tem uma palavra que tá escondida por aí. Não, não, não. Calma. Tô vendo aqui tudo pra... 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 Rescanear alguma coisa. Escaneamento completo. Três de quatro. Tá. Tá bom. Vou ver no... No quarto que der em beliches. Escaneamento completo. Quatro de quatro. Hum. Então eu já... Rescaneei tudo. Salvando e compilando. Erro. Inconsistente. Escaneando dimensões. Por favor. Por favor. Rescane. O quarto... O quarto mestre. O quarto mestre seria... Desse quarto aí. Vou escanear mesmo assim. Eita. Abriu um corredor sinistro. Bem vindo ao lar. Valeu. Precisava. Né. Esse é o jogo do caramba Sistema Play Window Ouviu o barulho de De algo quebrando já Esse é o jogo do caramba Jogo de terror do caramba Esse é o Open House Ele é System Unisignet Referência Até quadros que Até aparecendo aí já Olha a data E olha o horário Vixe É a É a A data e o horário É onde está se passando aqui na vida real Vixe Eu fiquei preso no quarto Eu fiquei Preso aqui nesse quarto E por causa que Que tem esse corredor que é Que é da mesma coisa Eu estou Andando Em voltas e voltas Nisso daí E uma coisa está vindo por perto Ah tem alguma coisa Ah eu te achei E aí Você não vai me aproximar né Tava atrás de mim Não tava Hein Você é um cara Muito bugado né E olha lá Sumiu 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 Eu achei Ele Ele E ele Tentou Aparecer Na minha frente Então Eu sei que esse jogo é Totalmente Como é que eu posso falar Spawn with Character Não Eu acho que Que aí não tem mais nada Não Shift Não dá pra correr Eita Eu ouvi Um barulho de passos Ou se eu devo estar maluco Só pode Sistema Will Element Perdido Que isso Olha pra isso Dá Tá até a cabeça Do cara ali Normal E esse cara aí Totalmente Bugado Vixe Ele falou A patch Tá bem Não Não dá pra checar Ah Eu tinha que apertar O tab O tab Era aquele ali Eu tô subindo Na escada E olha Eu não sei O que que tá acontecendo Eu não sei O que que tá acontecendo Por que que eu Tô jogando isso aí Make your offer Ah Eu tinha que clicar Make your offer ali The open house The house Feather Feather Até eit Off Acabou É Esse jogo foi Muito bizarro, hein De qualquer tudo Eu acho que era só isso Só Já que não Já que não tinha mais nada Então Acho melhor eu ficar por aqui Se gostaram deixem aquele like Inscreva-se Ative o sino pra mandar as notificações E sigam nas redes sociais na descrição Está até aí E Falou E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri